Globo vende som livre E traz Gustavo Lima de volta pra casa Gira a vieta Aô, tremorito! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vem deixando eu dando um like aí Vamos bater 3 mil likes neste vídeo Se vocês ultrapassarem a gente vai ficar feliz Da vida Isso é muito importante pro nosso trabalho chegar A outras pessoas que não conhecem O nosso trabalho Também já vai se inscrevendo no canal Batei 800 mil inscritos Será que vocês vão dar esse presente de Natal pra gente? E bora pra esse vídeo, gente Que é só novidade Pois é, gente, 2020 foi um ano diferenciado aí pra música Principalmente pro sertanejo, né Que se sobressaiu aí com as grandes lives Lançamentos diferenciados E agora também O mundo mais bastidores Que seriam com as gravadoras A Som Livre Que é uma grande gravadora No meio da música brasileira Já que é uma gravadora nacional E a única gravadora nacional De importância no Brasil Desconhecida, né? É, além da Som Livre Tem a Universal Music A Sony Music E a Warner Music Que também cuidam da gringa, né? Exatamente Que é muito forte lá fora E aqui também E a Som Livre Ela domina a grande parte Dos principais artistas aqui No Brasil Exatamente Principalmente No sertanejo, né? Se você for ver Os artistas com maior proporção nacional Estão dentro aí Da gravadora Som Livre Vamos falar alguns nomes aqui Wesley Safadão Zenete Cristiano Marília Mendonça Maiara e Maraíza E que Juliano cresceu Teve o boom assim Da carreira Desde a Som Livre Hoje eles são independentes Jorge Mateus Gustavo Lima Já foi da Som Livre Então é uma grande gravadora No meio da música E veio nesta semana Uma importante notícia Porque a Som Livre Está sendo vendida E pra quem não sabe A Som Livre É do Grupo Globo E os artistas fechavam Com a Som Livre Porque você garantiria Um espaço Em alguns programas Na Globo também, né? Exatamente Era como se fosse Uma proposta quase que irresistível Pro artista que estaria começando Quem não quer, né? Tá num Faustão Tá num Só Toca Top E seria o grupo inteiro O Grupo Globo inteiro Então incluiria Multishow também E tudo mais Claro que se beneficiavam muito com isso Pela proporção que tem A TV Globo no nosso país Exatamente As gravadoras em 1990 Na década de 90 ali Era muito importante Pro artista Porque os artistas Precisavam muito das gravadoras Pra fazer disco Pra fazer logística de venda Dos discos e tudo mais Hoje com o digital As gravadoras perderam Um pouco a força E as gravadoras Que não conseguiram se adaptar A uma som livre Já que ela está sendo vendida Acabaram perdendo a força Porque hoje Um artista pra estourar É um pouco mais fácil Porque tem playlist Tem muita coisa Que facilita O sucesso do artista Hoje É, e dois pontos Que nos levam a acreditar Que realmente a som livre Vai ser vendida Vai mudar aí A estrutura Dessa gravadora Tão importante É a questão De que Marília Mendonça Iria fazer alguns lançamentos Que ela mesmo Expôs na última live Que ela fez Que iria fazer lançamentos Ainda não fez Inclusive passaram pra gente Que a Marília Mendonça Não segue mais O perfil da som livre Então eu acredito Que já tem alguma coisa A ver sobre isso E também um artista Muito importante Dentro da gravadora Som livre Que é o Luiz Santana Também não renovou O contrato Com a gravadora Então todas essas questões Levam a crer Que realmente Isso vai acontecer Que vai ser vendida Sim, o presidente próprio Da som livre Já anunciou Pros próprios funcionários Que ficaram desesperados Que a som livre Vai ser vendida O grupo Belive Que é um grande agregador Lá fora na Europa Nos Estados Unidos Na América do Norte E etc É uma grande possibilidade De eles comprarem É pessoal Infelizmente A som livre É uma gravadora Com muita importância Pro nosso canal Porque eles cuidavam Da parte mais importante Da nata do sertanejo Não que as outras gravadoras Não cuidem Mas tinha nata ali Tinham pessoas de muito peso ali E infelizmente A gente sempre falou isso Não é segredo pra ninguém A gente sentia que eles Colocavam um muro Entre a galera Que tá agora chegando No digital Chegando pra acrescentar Na mídia do sertanejo E pra gente conseguir Alguma coisa Alguma oportunidade com eles Foi muito mais difícil Do que conseguir Com a Universal Com a Sônica O Warner E além disso Artistas da som livre Não poderiam fazer feat Com outras gravadoras É, tinha muita implicância Jefferson Moraes Foi fazer a participação Com o Bruno Rosa A som livre derrubou a música Só pra você ter uma noção Como a gravadora Era tipo É a gente aqui E a gente aqui Não tem mais ninguém A gente tinha flexibilidade Nas ações Agora vamos entrar Pro segundo assunto Que é o Gustavo Lima Ele está retornando A Globo Ele que em 2019 Trocou Acredito que foi em 2019 2018 Trocou a som livre Pela Sony Music Tanto é que o DVD Cariri, né Acabou saindo Pela Sony Music A saída do Gustavo Lima Da a som livre Acabou acarretando Em um boicote Do grupo Globo Então ele não aparecia Em premiações Ele não era chamado Pra ir no Faustão O trabalho dele Era ignorado, né Pela Globo Como se o Gustavo Lima Não existisse Os prêmios do Faustão Caldeirão do Hulk E tudo mais É... Em um multishow Programas da Globo O principal artista A ser ignorado Então sem dúvidas Foi um boicote E agora ele está retornando É isso aí, gente O Gustavo Lima Foi convocado pela Globo Para participar Junto com a Ivete Sangalo No Show da Virada, gente Que é um evento Muito importante, né Da Globo É... Muitas pessoas gostam Acompanham esse evento No final do ano Dessa vez Com um formato diferente, né Sem público Lá em Salvador, Bahia, né Que é a cara da Ivete Sangalo E com certeza Vai ficar muito diferenciado Com o Gustavo Lima Também Exatamente E isso acabou Chamando muita atenção De muitas pessoas Essa notícia Acabou saindo hoje Do Gustavo Lima Retornar a Globo Lembrando O que eu falei pra vocês Em relação ao vídeo Do multishow É estranho O Gustavo Lima Ter ganho Como melhor cantor Acho que Já estava carregando, né Tudo já estava puxando Uma coisa puxa a outra Foi o que eu falei no vídeo Eles estão Com esse prêmio Eles estão Focando alguma coisa Lá na frente E acabou saindo a notícia Agora Que a Globo Chamou o Gustavo Lima E ele aceitou Lógico Que ele vai ganhar um cachê E tudo mais Como se fosse um show E qualquer outra artista Ganharia, né E aí turma O que vocês acharam Rapaz Neste vídeo Do retorno do Gustavo Lima A Globo Eu acho muito importante Porque mantém o sertanejo Lá em cima Antes O Gustavo Lima Na Globo Dando mídia Para o sertanejo Do que uma Anitta Do que uma Ludmilla Do que Enfim Elas merecem também Só que a gente Preza pelo sertanejo A gente quer E antes que vocês falem Que a gente só fala De Gustavo Lima A gente precisa Dar essa notícia Para vocês Porque não dá Para ignorar O trabalho Que o Gustavo Lima Tem apresentado Foi meio que Uma burrice Da Globo Ter esquecido Do Gustavo Lima Não tem como Não tem como Mesmo ele em outra gravadora Não tem como ignorar Tem que chamar ele Ele faz parte E ele faz sucesso Ah, a gente só faz Vídeo do Gustavo Lima Ele é o artista número um Ele que dá mídia Ele que dá notícia A partir do momento Que a gente fizer Vídeos de outros artistas Como a gente faz As pessoas também Têm que acessar A gente não está aqui De passeio A gente está aqui Para passar o conteúdo Que a galera quer Então se vocês querem Gustavo Lima A gente traz Gustavo Lima Se vocês quiserem Lançantana A gente traz Lançantana Luiz Maurílio E etc E amanhã tem vídeo Do Thierry aqui no canal Também A gente não fala Só do Gustavo não E se quiser falar Que é TV Gustavo Lima É sim Qual que é o problema Só falta o livro Patrocinar a gente Tchau bebê Um beijo Vamos lá Tchau 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 Tchau